A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Como é que você está? Eu sou o Pastor Ramiro, eu sou da Assembleia de Deus de Petrópolis, aqui do Pastor Timóteo. O curso seguinte, estou na cidade de Petrópolis e nós estamos aqui com o nosso canal, o canal Terra Fértil, que também é o nome da nossa rádio, né? Rádio Terra Fértil, procura aí no Google, você vai achar. www.radioterrafertil.com.br Eu vou deixar aqui o link da nossa rádio. E nós estamos aqui porque nós sentimos necessidade de falar de Jesus aqui por esse canal. Então nós criamos esse canal para falar de Jesus, falar das coisas que estão afetando o cristão hoje em dia, das coisas que estão acontecendo nesses dias. Nós estamos aí numa guerra, nós estamos numa guerra aí na Europa, muita gente está com medo, muita gente está aí meio aterrorizada, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando mesmo, né? Ele está voltando mesmo. Mas, às vezes, a gente está esquecendo de certas coisas. A gente está preocupado com a volta de Cristo, não se preocupa não, meu irmão. Ele vai voltar. A gente tem que se preocupar em saber se a gente está na relação para subir. É isso que a gente tem que ficar preocupado. A gente não tem que ficar preocupado com a volta dele. Ele vai voltar de qualquer maneira. Quem não crer vai acreditar. E quem acredita vai se confirmar. Porque ele vai voltar mesmo. Isso é uma coisa... É uma palavra que eu gosto muito. Inexorável. Uma palavra inexorável. É inexorável. Jesus vai voltar. Não é se ele vai voltar, mas é quando ele vai voltar. E decidir e ora o homem nenhum sabe. Só o pai sabe a hora que ele vai voltar. Mas que ele vai voltar, vai. E o problema todo é que eu vejo muita gente, muitos irmãos, preocupados, preocupados com a volta dele, mas não estão preocupados em se consertar diante dele. É como se, por exemplo, muita gente achasse que por ser crente, por ser evangélico, por estar em uma igreja ou até dizimar, eu já vi tanto isso. Não, irmão, eu sou um crente fiel porque eu dizimo. Não é porque você dizima, não. Você é fiel porque você obedece. Porque você está em Cristo. Esse é o requisito básico para que você, naquele dia que Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, você esteja também naqueles que vão subir. É você estar em Cristo. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Primeiro, você tem que ser uma nova criatura. Se você continua com aquele velho homem, você não está em Cristo. Porque a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Seu comportamento mudou, sua voz mudou, seu jeitão mudou. Se você vivia todo malandreado por aí, igual a gente vê aí, tudo cheio de onda, querendo tomar vantagem em tudo, querendo ser o bambambam da história, hoje você se humilha, hoje você desce aos pés do Senhor. Então, se você mudou, realmente você está no caminho de Cristo. Porém, todos nós somos passíveis de errar. Nós vivemos imersos em uma sociedade com pecado. Nós não vivemos no céu ainda não, meu irmão. Nós vamos para o céu, mas nós não vivemos no céu. Nós ainda estamos em uma sociedade pecadora, corrupta. Você liga a televisão e só vê corrupção. Você liga a televisão e só vê coisas erradas que acontecem. Coisas até que os seus olhos não deveriam ver, mas acabam vendo. Você vai na rua, você dá de cara com coisas que você misericórdia. Dá vontade de você botar a cabeça no buraco. Mas você vê. Então, você está dentro de uma sociedade corrupta. Você está vivendo com gente corrupta. Igual Daniel vivia lá na Babilônia. Você acha que Babilônia era o quê? Era um lugar pacato, tranquilo, calmo? Não. Cheio de deuses estranhos. Cheio de coisas esquisitas. Sacrifício humano, seja lá que for, o que acontecia lá. E Daniel estava lá, imerso naquela sujeira ali. Mas ele não se sujou. Ele não participou daquilo tudo. Durante tanto tempo ele viveu lá. Ele viveu a sua vida todinha fora de Jerusalém. Foi para lá com 15 anos, 14 anos. Então, você veja só a situação que você se encontra. A gente costuma se preocupar com a avó de Cristo. Eu não me preocupo com a avó de Cristo, não. Eu me preocupo se eu estou certo. Eu me preocupo se eu estou verdadeiramente sendo servo de Deus. Eu me preocupo se eu estou falhando diante do Senhor. Isso eu me preocupo. Isso me tira o sono. Isso me tira o apetite. Isso me tira, às vezes, até a concentração de fazer certas coisas. Mas por quê? Porque eu me preocupo na condição que eu vou estar quando Jesus voltar. Esse que é o grande problema. E as pessoas hoje em dia não estão se preocupando com isso. Elas estão se preocupando com a avó de Cristo. Como se a passagem dele já estivesse na mão. Às vezes pode não estar, meu irmão. Ou, às vezes, pode estar. Você vai ver lá no céu muita gente que você nem imaginava estar lá. Que você julgava. Que você dizia que não ia. Quem é que ia imaginar aquele ladrão na cruz, quando foi condenado à morte, carregando sua cruz para ser crucificado. O pensamento que passou na cabeça daquele homem. Eu vou para o inferno. Eu vou para o Hades. Eu vou lá para o local de sofrimento. Eu vou morrer e vou para lá. Aí o homem está crucificado. E do lado dele, o verbo encarnado. Senhor dos senhores, o rei dos reis. Do lado dele. E aí ele olha e vê o outro escarnecendo de Jesus. E fala, Jesus, não, você não pode escarnecer dele. Ele não fez nada. Agora nós, sim, nós merecemos estar aqui pregados na cruz. Que nós fizemos coisas erradas, passíveis de morte. E é Jesus que ele falou para ele. Olha, depois que ele fez, que ele pediu, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou, Senhor, hoje ainda, hoje, hoje, você estará comigo no paraíso. Está vendo? Então, quem você imaginava não estar no céu, de repente, pode estar lá do teu lado. Né? E quem você imaginava que já tinha passagem assegurada para o céu, quem você imaginava que Jesus Cristo, naquele dia do arrebatamento, ia levar ele, de repente, vai ficar na terra. Por quê? Porque nós somos presunçosos, meus irmãos. Nós presumimos muita coisa. E fazemos muito pouco. Nós nos presumimos muito bons, muito certos. E esquecemos de nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Você tem que se examinar. Eu gosto muito dessa palavra. Que é lida na ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que vou te examinar. Não é o pastor que vai te examinar. Não é a sua mulher que vai te examinar. Não é o seu marido que vai te examinar. Não é a sua irmã, seu pai, sua avó, sua tia que vai te examinar. Nem seu colega de trabalho, nem seu irmão da igreja. Quem vai te examinar é você mesmo. Então, você tem que ter autocrítica. Você tem que parar, pensar e refletir. Eu estou sendo digno de estar com o Senhor nas mansões celestiais? Eu sou digno disso ou eu tenho vários erros? Ou coisas até ocultas que estão dentro de mim, que eu não combato. Que me impedem de estar plenamente diante de Deus, como um varão e uma varoa perfeita. É isso que eu tenho que pensar. Os dias estão findando. Os dias que Jesus falava, lá em Marcos, lá falava, ó. Princípio das dores. O sol está nascendo. Você está vendo o céu vermelho. Você sabe que o sol vai nascer. Guerra. Rumores de guerra. Tempestagem. Enfrentamos uma aqui em Petrópolis. Quanta gente morreu. Quanta gente imaginava que ia acontecer isso. Eu estava aqui, andando aqui do lado de fora, pingando um negócio na minha cabeça. Falei assim, meu Deus, está chuviscando de novo. No dia, no dia 15. 15 de fevereiro. Está chuviscando de novo. Quando eu entrei em casa, entrei no bloco que eu morava, entrei no apartamento, o mundo caiu. Ninguém imaginava isso, mas aconteceu. A volta do Filho do Homem vai ser assim. Vai ser no dia que você nunca pensou, nunca imaginou, nunca refletiu. Vai ser vir como um ladrão de noite. Se você soubesse o dia que o ladrão ia vir, você vigiava. Mas você não sabe. Então, a volta do Filho do Homem vai ser assim, meu irmão. E muita gente vai chorar. Uns vão chorar de alegria. Outros vão chorar de tristeza e terror. Vão querer morrer e a morte vai fugir deles. Então, é isso que você tem que pensar. Examine-se, meu irmão. A mensagem que eu deixo para você hoje é examine-se. Examine a sua vida. Como é que ela está? Se a sua vida pode melhorar? Se a sua adoração a Deus pode melhorar? Se você pode ler mais a Bíblia, se você pode ir mais no curso, se você pode trabalhar mais com o Senhor. Examine-se. Jesus ainda não voltou. Você tem tempo. Você tem tempo. E aí você fica pensando assim, mas, pastor, eu sou imperfeito. Eu vou subir perfeitinho? Não, você não vai subir perfeitinho, não. Você vai subir com um monte de problema. Mas o problema todo não é você subir com um monte de problema. Porque tem um negócio chamado graça. Que é o favor imerecido. A grosso modo, graça é isso. A graça é muito mais do que isso. A gente define como uma coisa imerecida, que a gente não merece, porque realmente você não merece, não. E nem eu. Meu destino era o inferno. O seu destino também era o inferno. Mas aprova o Senhor, na plenitude dos tempos, mandar seu filho, perfeito, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, como um cordeiro imaculado, para ser oferecido pelos nossos pecados. Então, a graça te possibilita que você, mesmo sendo imperfeito, você seja visto como perfeito diante do Senhor. Você é imperfeito, cheio de perfeição. Você dorme pensando no mal. Você acorda pensando no mal. Ah, não, eu não penso não, pastor. Eu não penso no mal, não. Pensa sim. A sua cabeça vive maquinando coisas erradas. É só aparecer uma oportunidade e a pessoa entra. Não existe crente perfeito. Não existe o supercrente, aquele que nunca foi tentado e que nunca caiu. Todos nós caímos em alguma coisa. A gente tem que deixar de ser hipócrita. E saber que nós dependemos do Senhor para tudo. A gente depende dele. Se não for ele, nós nada somos. Nós somos coisa alguma. Somos pó. Por isso que a gente vira pó depois que morre. Então, meu irmão, o conselho que eu tenho que dar para você, nesses dias difíceis, que são os últimos dias da igreja na terra, que são os últimos dias em que você tem oportunidade, nesta vida, fazer algo e benefício do Senhor, faça. Faça. Lembre-se que Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Deus não precisa de ninguém, de nada. Mas ele nos admite. Ele nos suporta por causa da graça. Então, faça alguma coisa para Jesus, meu irmão. Sai desse banco. Vai evangelizar. Vai cuidar do povo. Vai fazer alguma coisa em benefício do Senhor para ele. Não é para você, não. Então, pregue a palavra. Faça um vídeo, igual eu estou fazendo aqui. Faça alguma coisa e que agrade a Deus. Permaneça no seu caminho. Ande no caminho do Senhor. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Isso envia a tentação, meu irmão. Fuja do mal. Faça como Jó. Fuja da aparência do mal. Fuja dela. Não tenta encarar o mal, não, de frente, não, que você vai perder, meu irmão. Você é muito fraquinho. Fuja. Dê a volta. Tome outro caminho. Mas fuja da aparência do mal. E faça aquilo que agrada ao Senhor. Ande nos seus caminhos. Pare de fazer as práticas que você faz. Vivendo as coisas que você faz. Fale com isso, meu irmão. Porque isso não é atitude de crente. Não é atitude de servo de Deus. Para que você, naquele dia, que o Senhor vier, Jesus vier, e levar a sua igreja, você também esteja conosco. Porque eu tenho certeza que eu vou. Como é que eu tenho certeza? Porque a gente anda nos caminhos dele. E mesmo que a gente peque, mesmo que a gente faça algo de errado, o Senhor é justo, poderoso, e Jesus Cristo é o nosso advogado. E quando a gente pede perdão, o Senhor perdoa. Creia nisso. O Senhor perdoa o seu pecado, a sua transgressão, a sua falha, porque Ele te ama. Assim como a gente perdoa as falhas dos nossos filhos, as falhas das outras pessoas, porque a gente ama Ele. Então, creia nisso, meu irmão. Se conserte. Entre no prumo, porque o Senhor está voltando. Fica com Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre santificação. Santificação. Vamos falar o que é ser santo. e como é que eu consigo chegar à santificação, que nunca vai ser a santificação de Deus, mas a santificação bastante para que você vá para o céu. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. E a paz do Senhor para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.